Hello students! Good afternoon! Today is Monday. Hoje é segunda-feira. Today is Monday. Let's start our class. Let's start our English class. Ok? Vamos começar a nossa aula, nossa aula de inglês. Então, nós vamos começar agradecendo a Deus por este dia. Vamos falar Hello God! Oi Deus! Good afternoon! Boa tarde! Thank you! Obrigado! Obrigada por este dia! For this day! Amen! Excelente! Now let's see. Unit 5. My house. My house. Ok? Understand the word house. House. Deixa a teacher mostrar aqui para vocês. House. It is a house. Ok? House. Door. Window. House. House. It is a house. Ok? House. Very good. My house. Minha house. Let's listen. The new vocabulary. The vocabulary. Nós temos um vocabulário novo, né? que é referente a house. Isso mesmo. Então, nós vamos estudar como que nós vamos falar banheira, como que nós vamos falar armário. E aí, nós temos todas as imagens. Nós nem precisamos traduzir. Não é mesmo? Então, agora vamos ouvir. Let's listen and point. Listen and point. Ok? Pay attention. Unit 5. My house. Pupil's book, page 40. One. Listen and point. Mike? This is my bed. What are you doing? Sorry, Grandma. Oh, where's my cap? Now, let's repeat. Bath. 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 Two. Cupboard. 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 Three. Bed. 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 Four. Sofa. 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 Five. Table. 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 Six. Armchair. 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 Now, let's review. Let's see. Now, let's review. Let's see some flashcards. Ok? Bath. 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 Nós podemos falar bath or bath tube. Tube. Ok? Bath tube. Bath. Vamos ficar com bath. Ok? Cobboard. Cabboard. Cabboard or cabinet. Vamos ficar com cabinet. Só para vocês saberem que também pode ser falado cabinet. Bed. 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 Nós podemos ver, né? Escrito sofa, podemos ver escrito couch, ok? Ok, table, table, armchair, armchair, let's see, let's listen again. Unit 5, unit 5, unit 5, my house, my house, people's book, page 40, page 40, listen and point, listen and point, Mike, this is my bed, this is my bed. Gente, essa é a minha cama. Então a grandma do Mike está dizendo, Mike, this is my bed. What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? Sorry, grandma. Don't you worry, grandma. Não se preocupe. Oh, where's my cap? Where's my cap? Onde está o meu boné? Now say the words. Now let's repeat. One. One. Bath. Bath. Two. Cupboard. 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 Bed. 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 Four. Sofa. 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 Five. Table. 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 Six. Armchair. Armchair. Agora nós vamos repetir, memorizar e gravar o áudio. Ok? É a primeira tarefa de hoje. É a primeira tarefa de hoje. Bath. Cupboard. Cupboard. Bed. Bed. Sofa. Sofa. Table. Table. Armchair. Vou falar bem devagarzinho. Bus. 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 Cupboard. Cupboard. Sofa. Bed. Table. Arme. Chair. Arme. Chair. Então, essa é a primeira parte da nossa atividade de hoje. Nós vamos colocar a data, terminando já o mês de maio, como passou rápido. May 24th, ok? Escrevou a data. Não é necessário mandar foto, somente o áudio. Bath, cupboard, bed, sofa, table, armchair, ok? Muito bom. Agora vamos ver a próxima página. Page 41. Nesta page, nós precisamos revisar. Let's review. Let's review the prepositions in, on, or under, ok? Let's review. The doll is in the bath. In, on, and under, ok? In the bath. In the armchair. The kind is in the armchair. Under the sofa. Under the armchair. The teddy bear. The teddy bear is under the armchair. Plan. The plan is under the table. The rope is on the sofa. The ball is on the bed. Antes de nós fazermos o exercício, vou passar vocês para cá. Let's understand. We have the prepositions in. Então, a palavrinha in, ela equivale ao, ela vai mostrar algo que está dentro de alguma coisa. Nesse caso, the doll is in the bath, ok? The kind is in the cupboard. In. The preposition under. Under, embaixo. The teddy bear is under the armchair. The plan is under the table. Nós temos também a preposição, né? A palavrinha on, que significa em cima. The rope, rope, is on the sofa. The ball is on the bed, ok? Agora que a gente já relembrou, né? Isso aqui a gente já estudou no passado. Agora que a gente já relembrou, a gente vai fazer exercício. Listen and circle, listen and answer. Nós vamos circular aquilo que nós ouvirmos. Listen, ouvir. Circle, circular. Pimple's book, page 41. 2. Listen and circle. Listen and answer. 1. 1. The doll is in the bath. Ah, the doll is in the bath. Não pode ser essa, porque aqui não tem doll, é uma kind, e aqui não há bath, é um cupboard, ok? Número 2. 2. The plane is under the table. Ah, the plan is under the table. Where is the plan? Ah, the plan is here, under the table. Make a circle. Vamos circular. Qual será que é? Será que é essa aqui? Ou será que é essa? Circule para a teacher. A correta. The rope is on the sofa. Today we finish. Então, vocês vão me mandar o áudio falando, né, dos móveis da casa e vão me mandar essa página aqui finalizada no exercício 3, ok? Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye. Kisses. Tchau. 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 Obrigado.